MÚSICA Quão formosos seus passos, Maria, Tu és filha de príncipe, és flor, Tu carmel, o jardim de alegria, És a manhã, rainho esplendor. Salve, salve, ó Maria, Tu carmel, píblia, flor, Tu és rai, a brilhante estrela, Que conduz nosso povo ao Senhor. Os Teus lábios destilam doçura, Com os palmos repletos de mel, Em Tua voz despares e a ternura, O Senhor nosso Deus de Israel. Salve, salve, ó Maria, Tu carmel, píblia, flor, O Espírito, brilhante estrela, Que conduz nosso povo ao Senhor. Teu vestido, ó Mãe perfumado, Mas que o incenso exata o louvor, Seja, pois, o Teu nome exaltado, Em Teu ser é bendito, Senhor. Salve, salve, ó Maria, O Carmel, píblia, flor, Tu és rai, a brilhante estrela, Que conduz nosso povo ao Senhor. Amém.